Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje aqui no canal. Meu nome é Selma Rocha e eu tenho um convidado especial, meu amigo... Cezinha! Oi galera! Mais conhecido como Chicó, né? Não, é César. César. Carlos César. Isso aí gente, porque eu sou chique, sou outro nível. Isso, outro nível. Meu brigue. Então gente, eu conheci o Cezinha lá em Tresa onde a gente trabalhou, né? Quer dizer, ele trabalhou lá, eu ainda trabalho, a gente trabalhou juntos. E surgiu uma amizade muito forte, a gente mora na mesma cidade, por coincidência. Bem vida louca. Meu cabelo é novo, então eu tô toda hora mexendo na minha franja. E aí a gente... Tá se achando. Ó, nesse vídeo vai ter muita doideira, tá? Selma é muito... É vida louca, né? Mas a gente vai ser vida louca aqui nesse vídeo, então... E aí a gente decidiu fazer alguns vídeos e aí, esses dias o Cezinha foi lá em casa pra tomar alguns drinks. Ele levou Skolbeat Signos. E aí a gente decidiu fazer um vídeo provando os Skolbits de todos os signos. A gente vai falar qual que é melhor, o Cezinha é meio esotérico. Não é esotérico, vamos falar. Ele curte bastante esses negócios de signo. Astrologia. Astrologia, isso. Mas não sou nada formado, tá gente? Vai ser o que a gente lembrar aqui. E lembrando também, deixa aí nos comentários, já tô invadindo o vídeo. Deixa aí o seu signo, né? Pra gente poder saber também, trocar uma ideia. Trocar uma ideia, ver se combina, o que combina com o que. Verdade. E a gente vai falar no final qual que é a bebida melhor. Vamos começar? Ó, a gente vai começar com o... Por o Ares. Ares. O preço tá gelado, Cezinha. Ares é o signo do fogo, então são pessoas bem vida louca, né? Que fazem aniversário em abril aí, então vamos ver aqui, ó. A Selma vai ler pra gente o que que... Qual que é uma característica desse signo? Vai lá, Selma. Tá, aqui, ó. A das Skolbits, né? Que vem... Bom, não sei. Vem o elemento fogo, são quatro cores. Quatro cores. São quatro elementos. Quais são os elementos? Que é fogo, água, terra e ar. Isso, e cada... São três signos pra cada elemento, né? Isso. E aqui o Ares é o signo mais fogoso do Júlio Zodíaco. É fogo no look, fogo na pista, fogo no after, fogo no fogo. Então é só fogo. Fogo, fogo. Ui, deu até um calorzinho. É a cachorrada. Abre aí e serve a gente. Que delícia nesse calorzinho, gente, de domingo. Nossa, é. Tá bom, tá bom. A gente não precisa beber muito, não. Porque a gente tem um monte pra beber. Doze ainda pra beber. Tô com vontade de beber, porque é uma delícia. Vamos brindar primeiro, né? Fogo. Olha, é vermelha. Laranja. É laranja, pra mim é vermelho. Gente, coloca aí no vídeo, laranja ou vermelho. Pra mim é vermelho. Deixa nos comentários. É que no vídeo tá aparecendo mais laranja, mas pra mim é vermelho. Como é que a gente vai fazer depois? É gostoso. É gostoso. Muito bom, gente. Quem gosta de scolbeets, sabe aquele saborzinho que já tem, né? Eu acho que eu nunca tinha tomado scolbeets. Pra mim scolbeets era, sei lá. Mas ela é um pouquinho mais azedinha, né? É, assim, é gostoso. Na balada, meu Deus, que saudade de uma balada. Eu não sei o que parece a bebida. Próximo. Qual que é o próximo? Próximo signo? Touro, que é do mês de maio. Vamos ver, você que nasceu em maio. Abriu maio, né? O finalzinho de abril é do signo de touro. Eu sei porque minha sobrinha diz. Gente, dizem que o signo de touro é muito bom na cama, hein? Ó, eita. Babado esse vídeo. Gente, eu não tenho filtro da Salma, já sabe. Não, mas eu falo aqui, olha. Depois ela edita o vídeo, tá? É que eu tô pegando as cachaças. Touro! Touro! Pá! É do elemento, tá escrito, né? Elemento terra. Então é um signo bem centrado. São pessoas bem centradas. São pessoas meio preguiçosas. Gostam muito de comer, em todos os sentidos. É. O signo com fome de experiências. Adora aventuras, amores, óbvio, bons lanches. Às vezes é teimoso. Mas ele vai dizer que não. Por teimosia. Ou seja, é um signo bem teimoso, tá? São pessoas bem teimosas aí, mas... A gente investe nesse signo, é muito bom. Gente, a gente vai usar a mesma coisa. Tá, a corzinha, ó. A corzinha é meio verde desse daqui. Meio verde não, né? É verde. Eu quero só um pouquinho. Só assim, ó. Tá bom. Vou colocar mais um pouquinho. Não dá nem pra ver, gente, ó. Tintim, não. Senão vai ficar mais. É verde. Tintim. Ó, combinou com a minha blusa. Combinou mesmo. Vamos ver. Saborzinho de limão. Né? Ou aquele kiwi também. É, meio cífrico, né? Sim. Bem gostoso. Gostoso. Gostei mais. Vai sair. O próximo signo é... De gêmeos, que é aí finalzinho de maio pra início de junho. É, eu não sei nada, gente. De datas, assim, não sei nada. Vamos lá. É do elemento... Gêmeos, elemento ar. Ar, ó. Roxinha, latinha. As latinhas são bem bonitinhas. Vamos lá. Signo mais rápido do Zodíaco, rápido pra mudar de ideia e pra falar de mil coisas ao mesmo tempo. Geral, adora, adora o seu amigo grilo falante. Gente, é porque tá... Eu tô fazendo assim porque tá molhado. É que pessoas de gêmeos são pessoas muito falantes, comunicativas. Então, você sabe que é aquela pessoa que não para de falar, hein? Tipo você, né? Não, mas nada a ver, gente. Ai, gente, tem umas historinhas assim. Depois a gente revela aí quais são os nossos signos, né? É! Coloca aí nos comentários do vídeo. Que signo você acha que a Selma é e que signo eu sou? Eu sou o melhor selo dos adios. Mentira que é o meu. Vai lá. Vamos provar. Nossa, que bonita a cor. Linda, né? Tá bom. Tá bom. Dá nem pra ver a cor, gente. É meio roxinho, com lavanda, bem clarinho. Tchim, tchim. Tem um cheiro diferente também. Tem. Um cheiro... Parece perfume. É? Nossa, que cheiro gostoso. Gente, cheiro bem gostoso. Muito melhor de mão. Muito melhor de mão. Parece mais fraco. Hum, saboroso, gostoso. Meio gosto de menta, eu achei. Nossa, tu tá adorando a minha cara quente esse vídeo. Hum, bem gostoso. Next. Selma gostou, hein? Eita. Geminiano. Gente, eu tô provando todos e... Daqui a pouco eu tô bêbada. Tô assim, eu vou chegar... O último vai ser o melhor, né? Vamos lá. Signo de câncer. Signo de câncer. Elemento água. A latinha azulzinha. E o símbolo do câncer é um caranguejo. Então, você que nasceu aí entre finalzinho de junho pra início de julho, signo de câncer. Gosto muito, viu? Dizem que é um signo muito dramático, sentimental. O signo mais emocionado do zodíaco. Se os sentimentos são a flor da pele, normalmente, imagina na balada. Os intensos que lutem. Então, isso aqui são pessoas bem intensas. Pessoas que sentem demais a sofrência. Causam no rolé. Exatamente. Nossa, aquelas pessoas que choram. Meu Deus, que bebe. Você não chorou no rolé? Eu não. Eu sou de causar sua vida louca. Como que é? Roda o disco. DJ. Olha que lindo. Tá meio azulzinho. Tá bom. Cheiro gostoso também. Azul, gente, ó. Vamos tomar um canceriano. É gostoso? Saboroso. Assim, acho que o volume, não é volume, o teor alfólico, né? De todos são iguais. Essas 7,9, é isso? E é mais forte do que cerveja, então. É, só que tem uns que tem um saborzinho mais forte, né? Por exemplo, o primeiro que a gente tomou foi o Aries, né? Eu achei bem mais forte do que esses outros. São bem mais fortes. O signo do fogo, né? Então é pra lascar mesmo. E agora, chegamos. Vamos deixar no suspense aí, que a gente só vai revelar no final quais são os nossos signos, tá bom? Que a gente é desses. Agora a gente vai voltar de novo pro signo do fogo. Que é ali, finalzinho de julho pra início de agosto. Signo de leão. Cadê? Vamos fazer? Gente, é meu signo. Era pra falar depois, gata. Ah, vamos lá, gata. Vai, é o signo da céu. É o meu signo. Dizem que... Ó, vou falar. Céu literístico, você vê aí. É um signo que se acha demais. Que quer aparecer, que gosta de atenção. Então, né? Vamos... Nossa, eu não. Que a gata aí já... Eu só tô me achando por causa da minha franja nova. Tá linda mesmo. Vamos lá. Experimentar uma leonina. Eu já tomei o de leão, mas eu não lembro o sabor. Quando o Cezinha foi lá em casa, ele levou. Tá bom. Ah, esqueceu de ler. E aí, Céu, como é o seu? Gente, verdade. Esqueci de ler aqui. Leão é o signo do close. Do close, atrás de close. O ponto de encontro na balada é ele. E, afinal, temos o centro das atenções aqui. Uh! Tchim, tchim. O de fogo é bem azedinho. Mas é gostoso. É gostoso? Gente, gostei. De ler. Bem gostoso. Sabroso. Próximo. Nossa, a gente já tomou. Depois eu já mostrou a fotinha pra vocês. Agora, é o signo de virgem. Você que nasceu entre finalzinho de agosto pra início de setembro, você é do signo de virgem. Signo do elemento terra. Ai, tem que ler. Ai, eu vou ler, não te esqueci. Esse é o primeiro signo a chegar na balada. Olha, apressados. E bora torcer pra que ele esteja perfeito neste momento. Perfeccionista que fala, né? Então, é um signo que gosta de ser perfeito em tudo, né? É perfeccionista ao extremo. Quem é desse signo também é a Beyoncé. Então, olha só, né? Bateu tudo. O que a bicha se acha. Também é verdinha a cor, ó. Sai desse vídeo bêbado aqui. Não é nada. Tchim, tchim, né? Tchim, tchim. É um cheirinho maravilhoso, né? Um aroma. Nossa, o perfume, assim, dessa bebida é muito gostoso, assim. Sei lá, meio afrodisíaco, não sei, né? Tchim, tchim pra você, de cá. Gostei. Eu acho que o que eu gostei até agora... Tá assim, né? Vamos deixar aqui meio que na sequência o que a gente propõe. É. Eu acho que foi esse aqui, ó. De peixe. Câncer. Câncer. Vamos tomar depois a gente ver qual que a gente quase gostou. Da balada. Coloca a musiquinha depois. Já quero ir pra balada. Acabar logo a pandemia? Hashtag acabar logo a pandemia. E agora a gente vai pro signo de Libra. Ó. Esse signo dizem que são pessoas muito seduzentes, que seduzem demais. Seduzentes? Existe essa palavra? Acho que existe, gente. Pesquisa aí depois e coloca nos comentários se existe. Se você é uma pessoa seduzente. Sedutora, né? Depois você... É sedutora. É sedutora, não é seduzente. Seduzente é porque é uma gíria, gente. Headtag. Coloca aí. Headtag. Eu sou seduzente. Sedutor. Seduzente. Eu vou ler isso. Lê. O signo que adora tudo em harmonia. O difícil é chegar na decisão. Mas quem não tem dúvidas, né? Então é um signo também... Detalhe. É um signo muito indeciso. Demora muito pra tomar uma decisão na vida. É verdade. Eu conheço pessoas de Libra que Jesus... Olha. Destin off. Destin off. Aqui. Também é a florzinha roxinha. Lilás, né? É bem bonito. Tchim, tchim. Hum. Hum. Nossa, que cheiro gostoso. Demais. Nossa, que cheiro bem gostoso de Libra, viu? Na balada, ó. É fraquinha essa, assim. Não é fraquinha. É, é fraco. O aroma é um... É, parece que fica menos, menos pesado. É menos forte, é. Mas ela é bem cheirosa. Nossa. Gostei. Que dizem que, gente... Olha spoiler, hein? Hatchtag. É muito bom na cama, fogoso. Tá? Mas não sei de nada. Então, você que é do finalzinho de outubro pra início de novembro, você é do signo de escorpião. Ó. Cuidado com a... Como é? Com o ferrou aí. Ferrou. O ferrou. Aqui é o novo dicionário. Gente, te deixei até na câmera. Vai, lê aí pra gente. Escorpião, o signo caliente do rolê. Ninguém consegue escapar do olhar dos escorpianos. Esses são sedutores, hein? Ó. O meu ascendente é em escorpião. Por isso que eu sou bem sedutora. Sexy. Adoro. Vamos lá. Que barulhinho bom, né? Tá. Vem, salminha. Tá bom, tá? Também a cor azulzinha, gente, porque é do signo... é do elemento água, né? Tchim, tchim, tchim. Gostoso. Acho que foi o meu preferido. Elemento água. Eu adoro o azul, gente. Cor azul. Adoro. Gente, toma uma paradinha com uma água, né? Pra dar uma brisa, né? Porque... Uma brisa. Detalhe, gente. Embalada pra você durar mais. Tome água. Durar mais, tomar. Você não dá PT na balada? Toma água. Eu já dei várias vezes. Mas, enfim, deixe em off. Um dia a gente conta aqui os... Os nossos, perfeito. É, se vocês gostarem, gente, de eu... De eu aqui fazendo uma visitinha no... No canal da Selma. Se vocês gostarem da minha presença aqui no canal da Selma, deixa aí nos comentários, o hashtag, trai no Cezinha, que eu vou vir. Cezinha, gente, vida loucaça. Vida louca. Esse é a vida louca. Depois vocês vão entender por quê. E é novinho, viu? Quantos anos, Cezinha? Tenho 26. 26. Um bebê. Vida loucaça. Agora a gente vai pro signo de fogo, que é quem? Sargitário. Você que é do finalzinho de novembro pra início de dezembro. Minha mãe é de Sargitário. Você é desse signo, Sargitariano. Se a minha vai ler... Ou eu vou ler. Leio. O melhor signo da balada. Menos pro DJ. Afinal, ele é o último a sair. Inimigo do fim que fala, né? Ou seja, gente, são pessoas bem intensas mesmo. Pessoas que gostam de ser felizes, de se divertir. Fala tudo o que tem que falar. Pega geral na balada e nem lembra depois. Então, gente, ó. Esse signo aqui é da hora. Pra um rolê, meter o louco. Chame um Sargitariano. 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 Vamos lá. O Césinho tá metendo a louca aqui no vídeo, hein? Um bebê no tosse, tá bom? Claro, né, gente? Todo dia que a gente tem. Essas bebidas são bebidas, assim, tipo, gaseificadas, né? Com... O que é uma bebida parecida com... É que nem se fosse aquele zay, você sabe? Que você compra, assim? É... É bem gostoso. Um gostinho diferente. Não é com cerveja, que nem... Eu não gosto muito de cerveja. Não sou fã de cerveja. Então, eu tomo mais Skol Beats. Essas Skols aqui, que são Skol do Zodíaco, que lançou agora. É maravilhoso. Ó, hashtag Skol patrocina Selma. Eles têm um gosto, assim, quando você põe na boca, meio que parecido todos, mas quando você toma, o fundo é... É diferente. É diferente, é. Gostoso. Faltam dois agora, né? Sim. E agora a gente vai pra Capricórnio. Você que é do finalzinho de dezembro, que faz aniversário, finalzinho de dezembro pra início de janeiro, você é de Capricórnio. Deixa eu ler lá. Elemento Terra. É terra mesmo? Isso, é terra. Terra. O signo com fama de durão, mas na pista ele se derrete. Chega no rolê, focado e todo controlado, mas sai dócil, chonado. Perde a linha, né, bebê? Todo mundo quer durão. No fundo, no fundo. É uma gatinha, um gatinha. Não é ela? Ai, adoro. Tá bom. O aroma é maravilhoso, gente. Bem gostoso. Agora a gente vai pro signo de ar, que é o signo de aquário. Gente, muita gente fala mal desse signo, que é o signo sem coração, que é um signo totalmente desapegado, então não se apaixone por alguém de aquário, porque é problema. E, detalhe, a minha Vênus, que dizem que é o planeta do amor, é em aquário, então eu sou super desapegada, mentira. O golpe tá aí. Cai quem quer. Aê! Tchim! Tchim! Tem cheiro de pasta de dente. Gente, é bom tomar esse na balada pra tirar o barco. Verdade. Verdade. É, ó, quando você for beijar alguém, já pega uma Skol Beats ali, Zodiac. Mais de qual? Aquário, o signo do elemento de ar, que é que deixa você com um arzinho. Um cheiro e um gosto de pasta de dente. Muito bom, gente. Vamos pra balada. Aê! É sexta-feira de novo. Não sei o resto da música, coloca aí depois. E o YouTube corta. Delícia. Gente, se você quer mais vídeos assim, sobe aí, hashtag Selma Posta Mais. Várias headtags aqui. Sim, pode deixar. Não é pra cortar. Vai, vamos tomar o último agora. E o último é o que mais causa, é o mais daoro, o mais divertido. Dizem que é o signo trouxa, mas na verdade não é, gente. Como eu falei, eu sou do signo de peixes. Ó, aê! Clarinha também. Então, dizem que é um signo muito bobinho, mas não é. Porque o meu ascendente é escorpião e a minha lua é em Ares. Então, é difícil dar o golpe em mim. Eu que dou. Ó! Golpíssimo! Fique esperto. Ó, sozinho. Vamos lá, elemento água. Antes da gente beber, eu vou ler, né? Que eu esqueci de ler. É verdade. O mais fofo do zodíaco. É impossível brigar com eles. Olha, é verdade. Até quando esquecem de responder uma mensagem por cinco dias. Gente, detalhe. Eu nunca demoro pra responder ninguém. Eu sempre respondo. Verdade. Verdade. Mas eu sou bem distraído. Esse aqui é o signo de peixes. A gente vê no último. Prontinho. Muito bom. Esse foi o elemento água. Lembrando que peixes é o último signo do zodíaco. Zodíaco. Qual que você mais gostou? Gente, pra mim, o meu preferido é o meu signo. Peixes. Eu gostei. Por conta de ser elemento água, como a Selma falou, é um gosto melhor. Então, eu acho que é o melhor. É, eu gostei do... Ai, que eu já bebi tantas depois. Eu acho que foi até esse pré-aquário, né? Foi. Por conta do aroma, né? Que você falou. Não, gêmeos. Gêmeos. Deixa eu provar mais um pouquinho. Porque é do signo de ar, então tem aquele aroma que ela falou que dá pra até beijar na boca, né? Não, esse foi o de... Depois de livro escorpião, né? Foi. Foi. Acho que foi esse. Mas esse de gêmeos eu gostei bastante. Hum, então ó, o meu pódio, peixes e o da Selma. Gêmeos. Gêmeos. Tchim, tchim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui com o meu amigo Cezinha. A gente provando, às vezes com o Beats Zodiac, que chama, né? Isso. Beats Zodiac. Beats Zodiac. É, bem gostoso. Patrocina nóis, qual? Edição limitada, bem gostosa. Aproveite, chama os seus amigos. Usa o seu crush também, né? O seu crush. Já dá aquela cantada. Ó, que legal aqui, ó. Aponte, vamos contar o QR Code. Mas tem que ter o aplicativo. Ah, é? É. Pra saber mais sobre o signo. Aham. Aqui fala, ó, só apontar o celular pra eu descobrir mais. Ah, acho que é só apontar o QR Code, né? Não precisa nem baixar nada. Vamos ver aqui. Você tem leitor? Tem. Deixa eu pegar o meu, o leão. O que é? Leão. Leão vermelho, né? Aqui, ó. Gente, então a Selma vai agora pegar, porque, ó, atrás dela vem um negócio, escrito assim, ó, aponte o seu celular no QR Code. Então ela vai apontar. Tá indo, ó. Ai, que legal. Ele entra na página. De um BitZodiac. Ele carrega. Ai, que legal. Olha. Hummm. Que legal. Gente, olha aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha, gente, eu vou gravar a tela aqui pra vocês verem como é. Que legal. E eu vou ver se eu consigo colocar pra vocês. Aqui, ó, gente. Ó, coloca aqui o dia que você nasceu. 5. Do mês 8 de 19... Eita, revelando a idade, babá. Hashtag vídeo babá dele. Eu não tenho problema com isso, não. Eu tenho 42 anos. 78 é enviado. Idade, quer dizer nada. Vamos ver qual que é o meu... Olha, Leão, olha, mostra várias coisas. Leão, sua... Olha, ó, playlist de elementos. Tem umas músicas também. Para um drink perfeito. Aqui, ó. Coloca lá, amiga do Match. Peraí, drink do dia, Leão. Deixa eu ver. Gente, legal que tem várias coisas. Tem um cardápio de bebidas, se você quiser. Conheço os sabores. Zodiac Match. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E me segue lá no Instagram. Isso, vou deixar o Instagram. Arroba carlos.cesart Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.